Leve agora sua mente, seu coração a Deus e faça uma oração a Ele, peça a Ele para falar com você através da Bíblia Sagrada, através de sua palavra, peça a Ele para renovar sua mente nesta noite e transformar a sua vida, peça a Ele para quebrar paradigmas, ideias, conceitos errados e plantar em seu coração o que está de acordo com o coração dEle e colocar em sua mente o que está de acordo com a mente dEle, de dar a mente de Cristo, um coração quebrantado, contrito, faminto, sedento. Assim seja, Deus, opera pelo Espírito Santo em nossos corações nesta noite, nós te clamamos, ilumina a tua palavra diante de nossos olhos e de nossos corações, dá-nos o entendimento dela e capacita-nos para praticá-la, Deus. Deus, ó Senhor, eu te peço, meu Deus, acrescenta as nossas vidas nesta noite um pouco mais, ajuda-nos a dar alguns passos além em nossa caminhada contigo nessa maratona da fé que temos corrido. é o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Pode-se assentar. Normalmente quando uma pessoa está em um novo emprego ou está diante de um novo gerente, ela pergunta, o que você espera de mim? Quais são suas expectativas a meu respeito? Você já passou por isso? Eu já, eu já me reuni algumas vezes, por exemplo, com o pastor Oswaldo ou com o pastor Paulo e eu perguntei a eles, o que vocês esperam de mim? Quais expectativas vocês têm a meu respeito? E eu acredito que em nossas vidas o mesmo possa acontecer em relação a Deus. Você já se perguntou o que Deus espera de você? Você já fez a pergunta, o que Deus espera de mim? Ah, e quão e quão preciosa seria uma resposta como essa? Para um funcionário, para um colaborador, essa resposta dá direção, dá orientação e gera, por consequência, motivação. E eu penso que em relação a Deus não seria diferente. Ao ouvirmos de Deus o que Ele espera de nós, saberíamos com certeza para onde ir, que caminho tomar e haveria motivação em nossos corações. O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? Pense um pouquinho sobre isso. O que será que Deus espera de você? Agora, vire para quem está pertinho de você, faça essa pergunta e responda essa pergunta. Vire para quem está pertinho de você, faça essa pergunta e responda ela. se não houver ninguém pertinho de você, fique à vontade para sair do seu lugar e ir até alguém. O que Deus espera de mim? 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 Essa é uma pergunta que tem a ver com identidade, destino, propósito. Qual é a minha identidade em Deus? Qual é o meu propósito em Deus? E qual, finalmente, é o meu destino em Deus? Nós poderíamos fazer essa mesma pergunta sobre outras coisas. Por exemplo, qual o propósito ou o que você espera de uma lâmpada? Você espera de uma lâmpada que ela simplesmente preencha o espaço da boquilha? Você espera de uma lâmpada que ela seja um objeto de decoração? Não. O que você espera de uma lâmpada que ela ilumine? Ou seja, iluminar tem a ver com o que a lâmpada é, tem a ver com a identidade da lâmpada. Iluminar tem a ver com o propósito para o qual a lâmpada existe. E iluminar tem a ver com o destino da lâmpada. Identidade, propósito e destino. Aquilo que a lâmpada é vai desembocar obrigatoriamente nos propósitos da existência dela e vai levá-la ao seu destino. De modo que espera-se que ao final de sua vida, vida útil, a lâmpada possa olhar para si mesma e dizer cumpri os meus propósitos. E nós? O que será que Deus espera de nós? A resposta passa por identidade, propósito e destino. E na Bíblia Sagrada, há uma metáfora em que Jesus nos compara com os ramos de uma videira. Para Jesus, então, a nossa identidade seria ramos de videira. E a partir disso eu pergunto a você, qual o propósito dos ramos de uma videira? Dar frutos. Produzir uvas. E inspirados, então, por essa metáfora, eu gostaria de responder essa pergunta nesta noite. O que Deus espera de nós? Então abra sua Bíblia em João, no capítulo 15. Evangelho Segundo João, no capítulo 15. No dia 23 de maio de 2010, eu preguei no culto da manhã uma mensagem semelhante a esta. Semelhante. Que irei pregar. E há algumas semanas o Espírito de Deus trouxe esse texto e essa mensagem ao meu coração, mais uma vez, desafiando a mim e também a todos os pastores desta igreja, e também os professores do CCM, pessoas com as quais tive a oportunidade de compartilhar esta palavra. Agora, Deus nos desafiou sobre o que esse texto tem a nos dizer. Qual, então, a resposta de Deus a essa pergunta? O que Deus trata sobre essa pergunta? O que Ele espera de nós? Em João, capítulo 15, versos de 1 a 8, e o texto diz, Eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus, então, ele se utilizava de metáforas, analogias e comparações, além de ilustrações, parábolas, para ensinar os princípios do reino de Deus. E o texto que nós acabamos de ler, trata-se de uma metáfora baseada na viticultura. Ou seja, a cultura, o plantio de uvas. E Jesus, nesta parábola, chamada por alguns, ou metáfora, como eu prefiro, ele nos apresenta alguns personagens. A metáfora nos traz alguns personagens. O primeiro apontado por Jesus é o agricultor. E quem é o agricultor? Vocês almoçaram hoje, gente? Quem é o agricultor? O agricultor é Deus, Pai. O agricultor é o Pai. Jesus também fala sobre a videira. Que não é apenas uma videira, mas uma videira verdadeira. E quem é a videira verdadeira? Jesus. Por que Jesus é chamado, ou chama a si mesmo, de videira verdadeira? Porque, na verdade, Israel, o povo de Israel, já havia sido chamado por Deus de videira. O livro de Ezequiel, capítulos 15 e 17, nos mostram isso. Contudo, Israel, devido a sua infertilidade, devido a sua esterilidade, perdeu essa posição, perdeu esse título, e Jesus se aponta como videira verdadeira, porque ele, sim, daria ao Pai os frutos que ele esperava receber. O texto prossegue. Há também os ramos. Terceiro personagem do texto são os ramos. E quem são os ramos? Os ramos somos nós. Muito bem. Os ramos são os discípulos de Jesus. E, na época, discípulos de Jesus ouviram essa palavra. E se essa palavra serviu para os discípulos de ontem, Pedro, Tiago, João e os demais, certamente serve para os discípulos de hoje. E se você está aqui e se considera um discípulo de Jesus, os ramos se referem a você. Cada um de nós que aqui estamos, que somos discípulos de Jesus, nós somos os ramos. Mas ainda há um quarto personagem. Qual? Já falamos do agricultor, que é o Pai, da videira verdadeira, que é Jesus, dos ramos, que são os discípulos de Jesus, e há ainda um quarto personagem. Qual é ele? Muito bem. Os frutos. Deus, os frutos são mais um personagem. E quem serão, então, os frutos? Quem serão os frutos, ou o que será os frutos? Eu gostaria de fazer um exercício simples com você, quem já me viu fazendo isso. Segura sua onda aí, você não precisa dar resposta. Mas, especialmente você, que ainda não passou por esse teste indolor. Vamos fazer um pequeno teste agora. Raciocine comigo. Videira é, no popular do Brasil, um pé de uva, sim ou não? A mangueira é um pé de? Manga. E a laranjeira é um pé de? Apesar de que nós erramos, né? Porque, na verdade, videira não é um pé de uva, mas é um pé de uvas. Não produz uma uva apenas, mas vários e vários cachos de uvas, com muitas uvas. E por aí vai, pé de laranjas, pé de mangas, o pé de manga dá mangas, e o pé de laranja dá laranjas. Muito bem. Vamos repetir juntos, então. Atenção, hein? Pé de uva dá? Sempre o pessoal dá aquela ênfase no S, né? Eu não sei porquê, mas, enfim. Pé de laranja dá? Laranja. Pé de manga dá? Manga. Pé de Jesus dá? Pé de Jesus dá? Eu não sei porquê alguns agarram nessa hora. Outros foram. Outros entenderam e deram sequência, mas alguns ficaram agarrados, né? Gente, se pé de uva dá uvas. Se pé de laranja dá laranjas. Se pé de manga dá mangas. Pé de Jesus dá? Jesus-es. Jesus-es. Os frutos, então, são Jesuses. Que estranho. Mas é isso mesmo. Os frutos são Jesuses. E agora eu pergunto a você, de quem é a função de produzir os frutos? Jesuses. Do agricultor, da videira ou dos ramos? Então, de quem é a função de produzir os frutos Jesuses? Do pai, de Jesus ou de seus discípulos? De seus discípulos. Já podemos ver, então, por esse texto, que o que Deus, pai, espera de nós é o que ele esperaria de um pé de uvas. O que ele esperaria de um pé de laranja? Ou de um pé de manga? Se você tem ou já teve quintal na sua casa, eu já tive na minha infância, tinha lá um pé de pitanga. Então, eu ia até aquela pitangueira e esperava ali encontrar as pitanguinhas, vermelhinhas, laranjinhas, ou até verdinhas algumas. Essa era a expectativa. Pede pitanga, vai oferecer pitangas para mim. E se nós, então, somos os ramos que estamos ligados à videira que é Jesus, o pai, que é o agricultor, o pai que está à procura dos frutos, ao se aproximar de nós, a expectativa dele é encontrar em nós Jesuses. Ao se aproximar de nós, o que ele deseja é colher de nós Jesuses. E como ele pode fazer isso? De duas maneiras. O pai espera encontrar Jesus primeiramente em nós mesmos. Jesus em mim, Jesus em você. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pai espera que nós reflitamos o caráter de Jesus em nossas vidas. Isso quer dizer que o pai, ao olhar para nós, ao se aproximar de nós, ele espera ver o caráter, a conduta, o comportamento de Jesus. Como ele falaria? Como ele agiria? Ele espera que nós falemos? Ele espera que nós façamos? Ser como Jesus? E isso nada mais, nada menos é do que ser discípulo de Jesus. O que é ser um discípulo de Jesus na essência? É ser como ele é. É fazer como ele faria. É seguir o seu exemplo. É seguir o seu modelo. Mas há algo mais que ele espera, o pai espera de nós, ao se aproximar de nós. Há uma segunda maneira de nós gerarmos o fruto de Jesus. se a primeira é em nós, a segunda é através de nós, nos outros. Porque afinal, é um fruto plural, não é um fruto singular. Então, em mim eu produzo Jesus, mas ele também espera que nos outros, através de mim, eu também produza Jesus. De modo que assim, de fato, haja muitos Jesuses. E uma grande família de muitos irmãos, semelhantes a Jesus, ou uma grande cesta cheia de uvas, ou cheia de Jesuses, de muitas e muitas pessoas que refletem o caráter de Jesus. E se a primeira maneira fala de eu ser um discípulo de Jesus, a segunda maneira fala de eu fazer discípulos para Jesus. Se a primeira maneira fala de santidade, e de fato fala, porque ser santo é ser como Jesus é, isso é ser santo, santidade é isso, a segunda maneira fala de missões, fala do meu agir, fala do meu ministério, fala do meu serviço. e esses frutos que o Pai espera de nós, de acordo com esse texto, deveriam ser parte da nossa identidade, do nosso propósito e do nosso destino. Se você está aqui nesta noite e é um discípulo de Jesus, é isso que o Pai espera de você. E mais nada. E eu ouso dizer e mais nada. Porque tudo mais vai a reboque com dar o fruto de Jesus. Mas gerar esse fruto é algo que nós conseguimos fazer? Há alguém aqui que pode afirmar que consegue ser como Jesus é e fazer dos outros como ele também é? Está esse poder em nós? Está essa capacidade em nós? Não. Não está. É por isso que nesse texto uma das palavras que mais se repete além de frutos é permanecer. permanecer. Jesus diz aqui permaneçam em mim. Verso 4. E eu permanecerei em vocês. Nenhum fruto, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. eu sou a videira vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse dará muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E por que permanecer em Jesus é fundamental para que nós venhamos a dar frutos? A razão é a mesma porque ramos devem permanecer na videira. por acaso um galho desconectado do tronco pode dar frutos? Não. Um galho desconectado do tronco ele seca. Ele morre. Ele não serve para nada a não ser para ser queimado descartado é inútil e assim também se nós não permanecermos conectados a Jesus fruto nenhum nós daremos. O que é que Jesus enquanto videira dá para cada um de nós que somos seus ramos de modo que nós sejamos capazes de dar os frutos? pois bem no caso da videira ou de qualquer planta há uma substância dada pelo tronco para os ramos de modo que eles produzam o fruto. Você já ouviu o nome dela? Lembre-se das suas aulas de biologia. É uma seiva chamada seiva elaborada. A seiva elaborada é a substância responsável pela frutificação de qualquer planta. É a substância que o caule que o tronco dá para os ramos de modo que eles sejam frutíferos. E o curioso é que ela é invisível ninguém a vê. Você olha para uma árvore e você não consegue ver a seiva mas você sabe que ela está ali e você sabe que ela está agindo que ela está atuando por causa dos frutos que aparecem. Qual é a seiva elaborada que Jesus dá a cada um de nós para que nós venhamos a dar os frutos? Invisível mas real. Não podemos talvez ver mas podemos perceber. É o Espírito Santo. o Espírito Santo é essa seiva que Jesus nos dá e que nos capacita a darmos frutos mas nós só receberemos essa seiva dele se nós permanecermos nele. E eu já faço aqui uma pausa pedindo para você olhar para a sua vida você tem dado os frutos que Deus espera de você. O agricultor que é Deus Pai ao se aproximar da sua vida ao mexer nas suas folhas e nos seus galhos ele tem encontrado frutos quantos quais você tem sido um ramo frutífero toda a trindade está dedicada a isso toda a divindade triuna está dedicada está trabalhando para que nós que somos filhos de Deus Pai discípulos de Jesus venhamos a dar os frutos o Espírito Santo nos é dado por Jesus ele nos dá o Espírito Santo e o que o Espírito Santo faz por nós qual é a obra que o Espírito Santo faz em nós de modo que nós venhamos a dar os frutos você já ouviu falar no fruto do Espírito você já ouviu falar nos dons do Espírito e quantos de nós já ouvimos essas expressões mas não paramos para pensar que são exatamente coisas que o Espírito Santo nos dá para que nós demos os frutos o que é o fruto do Espírito se você abrir sua bíblia em gálatas 5 22 23 você verá que o fruto do Espírito é amor paz alegria e há ali nove aspectos e o último deles é domínio próprio e todos esses nove aspectos dizem respeito a caráter dizem respeito a quem você é como você se comporta qual é a sua conduta são frutos de santidade são frutos que apontam para ser como Jesus o que é ser como Jesus é manifestar em sua vida o fruto do Espírito pois bem o fruto do Espírito é o que o Espírito Santo nos dá para que nós reflitamos o caráter de Jesus nesta terra quanto do fruto do Espírito há na sua vida quanto do próprio Espírito há na sua vida de modo que esse fruto apareça Jesus te dá o Espírito para que o Espírito lhe dê o fruto e você manifeste então o caráter de Jesus quantos em quantos pensam a vida cristã é impossível a vida cristã é difícil demais ei deixe-me dizer a vida cristã realmente é impossível não tem como nenhum de nós darmos a Deus os frutos que ele espera de nós mas se nós estivermos conectados em Jesus se nós permanecermos nele o fruto virá porque o Espírito dele estará em nós e gerará em se nós então experimentamos tristeza ou fracasso na vida cristã apresentando infertilidade ou esterilidade é porque nós não estamos conectados ou então até podemos estar conectados mas alguma coisa impedindo o fluxo impedindo o fluido do Espírito Santo de Jesus para nós de modo que há então três possibilidades ou você não está conectado a Jesus ou você está conectado a ele mas seus vasos condutores estão entupidos e certamente esse entupimento é pelas impurezas do pecado ou então o fluido do Espírito está em sua vida e você tem dado fruto e os dons do Espírito fruto do Espírito é o fruto que ele dá dons do Espírito são dons que ele dá e para que os dons do Espírito são dados para edificação do corpo de Cristo os dons são dados para que nós façamos de outros semelhantes a Jesus e quantos de nós temos ficado frustrados em nossos ministérios como líderes de célula ou de ministérios como ministros em geral porque não conseguimos dar resultados e dar frutos mas eu pergunto a você qual é a força qual é o poder que você tem usado para isso e me vem agora algo algo muito simples a mente você já viu uma macieira ou uma laranjeira fazendo força para dar fruto é curioso eu nunca vi o pé de pitanga que havia no quintal da minha casa tremendo de fazer força para dar fruto quase que gemendo gritando ai para gerar uma pitanguinha os frutos vêm naturalmente e quantos de nós estamos suando para levar uma pessoa a cristo suando para discipular alguém suando para liderar uma célula suando para multiplicar uma célula quando os frutos vêm naturalmente pelo poder do espírito santo que está em nós o que não quer dizer que não tenhamos que trabalhar e nos dedicar mas esse esforço quase que hercúleo não gera fruto só gera cansaço se queremos produzir os frutos que o pai espera de nós temos que estar ligados a Jesus porque ele nos dará o espírito santo que gerará em nós o seu fruto e nos dará os seus dons mas o pai também está atuando Jesus está atuando o espírito santo está atuando mas o pai também está atuando para que nós venhamos a dar fruto ele não apenas espera ele não apenas fica olhando de longe para ver o que vai acontecer não ele se aproxima de nós não apenas para olhar mas com uma tesoura e Jesus disse eu sou a videira e meu pai é o agricultor verso 1 todo ramo que estando em mim não da fruta ele corta para que dê mais fruto ainda a função do agricultor é cuidar dos ramos para que eles dêem frutos e como que o agricultor cuida dos ramos ele tem várias ferramentas para isso e uma dessas ferramentas é chamada de tesoura de poda tesoura de poda e com essa tesoura ele pode tanto podar os ramos quanto cortar os ramos mas pense comigo tanto a poda quanto o corte ambos são cortes a poda é um corte mais superficial na ponta enquanto que o corte mesmo é um corte mais profundo mas ambos são cortes e Deus o Pai está disposto a nos cortar para que nós venhamos a dar frutos certamente todo e qualquer corte gera dor a outro dia eu fui buscar algumas cadeiras minhas de plástico que estavam na casa de uma amiga cadeiras da minha célula e eu peguei então dez cadeiras de plástico e não percebi eu sempre faço isso eu já fui para lá com receio de que isso ia acontecer carregando as cadeiras eu esbarrei na porta e causei um corte no meu no meu dedo que sai o sangue até falar cheque corte dor 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 na hora doeu e aquilo ficou me incomodando alguns dias até cicatrizar cortes doem e Deus está disposto a causar dor em nós em maior ou menor intensidade para nós sermos frutíferos se você já é um ramo frutífero não ache que você vai escapar porque para você tem a poda e poda é corte e porque a poda é necessária pois bem a seiva elaborada tem uma substância um hormônio chamado auxina aula de biologia de graça hein gente os vestibulantes aí atenção auxina e auxina então é um hormônio responsável pela frutificação mas tem um porém a auxina com o passar do tempo na medida em que ela transita pelos vasos condutores ela vai se cristalizando e quando ela finalmente se cristaliza ela começa a impedir o fluxo da seiva elaborada de modo que aquele ramo que é frutífero que era frutífero começa a perder aos poucos o seu nível a sua intensidade de frutificação e por causa disso então é necessário que o agricultor pegue a tesoura de poda e corte as pontas e ao cortar as pontas ele elimina as partes cristalizadas e possibilita a formação de novos vasos condutores de modo que a seiva elaborada passa a fluir novamente e a frutificação permanece e até aumenta mas no caso de um ramo que não produz fruto possivelmente seus vasos condutores já estão bem estragados bem danificados quem sabe até desconectados uns dos outros ou então bem entupidos de modo que a única solução é um corte mais profundo extraindo o ramo todo de modo que um novo ramo possa nascer em ambos os casos Deus corta cortes mais profundos cortes mais superficiais mas ele corta esse corte dói e esse corte representa a disciplina de Deus em nossas vidas e eu repito a você que Deus está disposto a nos causar dor Deus está disposto a nos disciplinar para que nós venhamos a dar os frutos que ele espera de nós e isso é para os filhos de Deus isso é para os discípulos de Jesus e eu te provo isso abra sua bíblia lá em hebreus capítulo 12 verso 7 hebreus 12 12 7 diz suportem as dificuldades que dificuldades quaisquer recebendo-as como disciplinas disciplina Deus 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 os trata como filhos ora qual o filho que não é disciplinado por seu pai dia dia dos pais hoje então recebe aí se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos então vocês não são filhos legítimos mas sim ilegítimos em outras palavras falta de disciplina é falta de amor e Deus nos ama então irá nos disciplinar e só um parêntese aqui papai que está aqui mamãe que está aqui se você ama seu filho discipline seu filho não disciplinar um filho é falta de amor não se engane amor não é um sentimento amor é uma atitude e disciplina é uma atitude amorosa prossegue o texto verso 9 além disso tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos pelo menos antigamente sim nossos pais aliás quanto mais devemos submeternos ao pai dos espíritos para assim vivermos nossos pais nos disciplinavam por curto período ou não alguns castigos duram muito segundo lhes parecia melhor mas Deus atenção agora nos disciplina para o nosso bem para que participemos da sua santidade olha aí olha aí o fruto olha aí o fruto nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento e não é mesmo mas sim de tristeza por quê? porque tem dor mais tarde porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados Deus deseja tanto que nós demos fruto Jesus em nós e através de nós que ele está disposto a nos disciplinar para que isso aconteça e quem sabe meu irmão e minha irmã algumas das dificuldades que você tem enfrentado não são disciplinas de Deus na sua vida eu ouso dizer toda e qualquer dificuldade que enfrentamos são disciplinas de Deus em nossas vidas para ele nos fazer mais frutíferos então quem sabe nesta noite nós possamos mudar o nosso olhar para as dificuldades e ao invés de chamar as dificuldades de inimigas e de rejeitá-las e expulsá-las que tal chamarmos as dificuldades de amigas e as recebermos de braços abertos por quê? porque elas estão agindo em nós para que nós sejamos mais frutíferos porque através delas Deus está nos podando e nos cortando para que nós sejamos mais parecidos com Jesus e façamos a sua obra em outras vidas o que Deus espera de mim? frutos que frutos são esses? Jesus em mim através de mim Jesus trabalha para isso o Espírito Santo trabalha para isso Deus Pai trabalha para isso toda a trindade trabalha para isso e qual é a nossa parte? e o que é que nós temos que fazer? toda a trindade trabalha para isso e nós temos que fazer apenas uma coisa há uma coisa só que Deus espera de nós para que nós sejamos frutíferos e nada mais e o texto fala e repete várias vezes e eu já mencionei e é permanecer 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 um ramo que permanece na videira é claro para nós ele está lá ligado conectado ontem ontem mesmo eu vi algumas fotos de videiras para conseguir imaginar e entender um pouco melhor isso mas e nós como nós podemos permanecer em Jesus o que é permanecer em Jesus para cada um de nós será que você tem permanecido nele será que eu tenho permanecido nele será que essa permanência não é a causa ou a falta dessa permanência não é a causa de os frutos não estarem aparecendo João 15 nos dá a resposta volte para lá para que os frutos venham o pai nos corta e nos poda o espírito é a seiva elaborada que nos capacita e Jesus é a videira que nos dá a seiva elaborada que é o espírito e nós o que nós temos que fazer permanecer e no verso 7 do capítulo 15 está escrito se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês pedirão o que quiserem e lhe será concedido a primeira maneira de permanecer em Jesus é permanecer em sua palavra você quer permanecer em Jesus então então você tem que permanecer na palavra de Jesus e eu pergunto a você então qual o tempo que você tem dedicado a permanecer na palavra qual o tempo que você tem dedicado a ler meditar estudar e praticar a escritura sagrada falo a crentes nesta noite não é palavra evangelística nossos convidados e visitantes são muito bem vindos mas nesta noite eu falo com você que já frequenta esta igreja que já foi batizado quem sabe até já é líder está aqui há anos qual tempo você tem dedicado a permanecer na escritura anos de evangelho e tão poucos frutos você tem permanecido como está a prática do circuito 4x4 será que é meramente um desafio será que é meramente um programa não é uma oportunidade é uma estratégia para nós permanecermos na palavra e por que isso qual é a importância desse livro a grande questão é que não é um mero livro esse livro é a boca de Deus na terra através deste livro Deus pode falar com você isso é real isso não é modo de dizer isso não é metafórico isso é direto Deus fala conosco através de sua palavra o Espírito Santo que a gerou hoje está comprometido em iluminar a leitura que cada um de nós fazemos de modo que ler a Bíblia não é como ler um jornal ler a Bíblia é como estar no santo dos santos diante de Deus ouvindo a sua voz se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês a palavra dele tem que permanecer em nós mas é uma segunda maneira pedirão o que quiserem ele será concedido e é óbvio que não há como permanecer em Jesus senão através da oração aquele que ora permanece em Jesus orar é permanecer nele e agora eu pergunto a você qual é o tempo que você tem dedicado para permanecer em Cristo através da oração através da oração meus irmãos nós vivemos em um tempo em que parece que ler a Bíblia e orar é coisa de crentes especiais e não pode ser assim não pode ser assim orar e ler a Bíblia não pode ser coisa de crentes especiais tem que ser coisa de crentes normais comuns qual é o lugar da oração na sua vida o quanto o quanto você tem permanecido na oração não haverá frutos sem oração não haverá frutos sem oração se você não orar se eu não orar se nós não orarmos os frutos nunca virão nós não conseguiremos ser santos porque ser santo não é questão de boa moral e bons costumes ser santo é questão de fruto do espírito nós nunca conseguiremos dar fruto em nossas células e ministérios porque dar fruto em uma célula não é ser bom de lábia para convidar alguém não é ser bom de decoração para fazer lá algo atraente para o convidado não é ser bom de cozinha para fazer um prato gostoso dar fruto ministerial é algo que o espírito santo nos dá e nós jamais teremos isso sem a oração e quantos de nós então somos inférteis e estéreis e não temos resultados e temos derrotas e fracassos em nossas vidas pessoais e ministeriais porque não temos nos dedicado a oração a permanecer nele e se há um chamado de Deus para nós nesta noite é permanecer permanecer não se preocupe com o que o pai tem que fazer ele vai fazer a parte dele nem com o que Jesus tem que fazer ele vai fazer a parte dele nem com o que o Espírito Santo tem a fazer ele vai fazer a parte dele preocupe-se com a sua parte a sua parte é permanecer e permanecer fala não de um dia não é um dia nem dois nem três nem quatro mas algo constante permanecer 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 porque você deveria se preocupar em dar frutos porque essa é a sua identidade é o seu propósito é o seu destino a não ser a não ser que você queira ser uma lâmpada que só serve de decoração a não ser que você queira ser uma lâmpada que apenas ocupa o espaço na boquilha mas se você deseja ter uma vida de plenitude de realização você tem que viver de acordo com a sua identidade para o seu propósito e com vistas no seu destino e Jesus disse que nós somos os ramos nós temos que dar esses frutos quais os resultados quando cada personagem executa sua função quando a trindade faz o que ela tem que fazer e quando nós fazemos o que temos que fazer qual é o resultado muitos frutos mas além disso o verso 8 diz meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto qual é a melhor forma de glorificação a Deus eu digo a você não é cantar músicas apesar de ser muito importante eu incentivo você a sempre cantar as músicas e louvar ao senhor mas a melhor maneira de glorificar o nome do senhor é dando frutos está aqui meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto quer mais ainda quem dá fruto é autenticado e reconhecido como um verdadeiro discípulo porque o texto diz e assim serão meus discípulos discípulo de Jesus não é quem se chama assim mas discípulo de Jesus é quem é chamado assim porque dá frutos que atestam isso dar frutos também nos dá eficácia na oração eficácia na oração vocês pedirão o que quiserem e lhe será concedido você quer ter uma oração eficaz então permaneça nele porque quem permanece nele tem o coração que ele tem tem a mente que ele tem e quando ora ora de acordo com o que está no seu coração e não há como uma oração feita de acordo com o coração de Deus não ser atendida mas muitas vezes quantos de nós oramos mundanamente oramos carnalmente oramos sem propósito algum e Deus não responde e não responderá jamais porque Deus não é Papai Noel não é Deus não é lâmpada gênio da lâmpada mágica e Deus não é alguém com quem a gente possa barganhar eu te dou isso você me dá aquilo não é esse é um diabo esse é um ídolo mas não é o Deus dos exércitos agora se a frutificação tem coisas tão maravilhosas a não frutificação também é terrível pois diz o verso 6 se alguém não permanecer em mim será como o ramo que é jogado fora e seca tais ramos são apanhados lançados ao fogo e queimados ou seja inutilidade uma vida inútil uma vida sem propósitos assim como uma lâmpada queimada não serve para nada nesta noite Deus está nos chamando a permanecer em Jesus se eu quero que algo fique no seu coração é permaneça permaneça nele permaneça nele permaneça nele e eu encerro com um testemunho pessoal pela graça e pela misericórdia de Deus eu tenho me dedicado a orar e a ler a palavra mas nos últimos dias nos últimos nas últimas semanas Deus tem me pedido mais e mais e mais e mais e certa manhã nós estávamos os pastores orando era uma terça-feira toda terça nós nos encontramos para orar e estávamos lá orando e de repente o Espírito Santo veio até mim e eu senti algo muito forte se aproximando de mim e de repente ele disse o segredo é permanecer o segredo é permanecer e eu fiquei confuso um pouco como assim senhor o segredo da frutificação é permanecer os frutos que vocês querem gerar como igreja não serão gerados por estratégias por métodos pela força humana mas serão gerados por permanecer ele disse então eu quero que você fale isso para os pastores e eu então abri a boca ali e compartilhei coisas que estavam no meu coração e um pouquinho dessa palavra mas na hora que eu me levantei para ir embora o Espírito falou comigo mais uma vez e você o que você vai fazer? como você vai permanecer? e eu me lembrei de um sonho de um desejo muito antigo há alguns anos já eu sonho em após meu aniversário ir para o acampamento para o nosso acampamento para a nossa sede campestre e ficar lá três dias em jejum sozinho orando lendo a palavra buscando a Deus mas nunca consegui fazer isso tantas coisas demandas dificuldades e naquela hora no meu coração veio isso Senhor dessa vez eu vou para aquele acampamento eu consegui então fazer um esquema de agenda de carona de carro ainda tive o apoio da minha esposa e no dia então 27 de julho uma quarta-feira meio-dia eu parti para o acampamento para a sede campestre e lá fiquei até sexta-feira dia 29 também meio-dia 48 horas de jejum oração palavra busca a Deus e ali o meu grande clamor a ele foi Senhor eu quero permanecer em Ti permanecer em Ti e ao ir para lá eu fiquei até meio temeroso meu Deus sem internet sem ninguém sem uma música sem nada sem nada aqui debaixo com tudo lá de cima e foram dias dos quais eu não tenho saudades porque ao voltar de lá eu permaneci eu prossegui e ao voltar de lá eu me senti eu senti mesmo eu sou um novo homem eu sou um novo homem a seiva elaborada está fluindo pelo meu corpo o Espírito Santo está fluindo em mim e os frutos virão e lá o que Deus ministrou o meu coração o que Deus me ensinou foi como permanecer e meus irmãos e minhas irmãs não há como permanecer sem investir tempo nele não há como e olha eu já era de acordar um pouquinho cedo acordava ali seis horas mesmo porque o meu filho Samuel acorda seis horas então querendo ou não querendo é seis horas mas tinha um tempinho já que o senhor falava comigo acorda um pouquinho mais cedo um pouquinho mais cedo um pouquinho mais cedo para estar comigo e eu não senhor por favor mas ele falando um pouquinho mais cedo e eu comecei então a acordar cinco horas da manhã para alguns talvez isso seja nada mas para mim que vou dormir onze horas todos os dias onze e meia meia noite às vezes por causa da igreja do ministério CCM é célula é GD é pregação tal é pesado mas eu resolvi fazer e tenho feito e é impressionante é impressionante como que a seiva elaborada fluindo faz tudo ficar tão melhor e fazem os frutos aparecer tão mais facilmente ah não foi a única coisa que eu fiz outras coisas também fiz você pode perguntar para mim se você quiser ao final mas permanecer é o segredo se você quer ter uma vida frutífera permanecer é o segredo permanecer é o segredo nesta noite estamos aqui diante da ceia do Senhor e a ceia do Senhor fala sobre permanecer comer do pão que é o corpo de Cristo e beber do cálice que é o sangue de Cristo fala de permanecer nele ter comunhão com ele certa feita lá em João 6 Jesus disse assim João 6 51 diz eu sou o pão que desceu do céu o pão vivo que desceu do céu se alguém comer deste pão viverá para sempre este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo verso 53 eu lhes digo a verdade se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue não terão vida em si mesmos todo aquele que come a minha carne bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele da mesma forma como o pai que vive me enviou e eu vivo por causa do pai assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa este é o pão que desceu dos céus os antepassados de vocês comeram o maná e morreram mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre é claro que esse texto não está falando de nós apenas tomarmos a ceia a ceia é um símbolo disso esse texto fala sobre nós permanecermos nele eu queria chamar aqui a frente os diáconos líderes supervisores coordenadores e pastores que estão aqui para me ajudarem a distribuírem agora a ceia do senhor pois nós vamos participar dela encerrando este culto esta palavra e esta reflexão se você está aqui nesta noite já foi batizado nas águas se você está aqui já foi batizado nas águas batizado após a sua conversão a Cristo não quando criança mas enquanto adulto consciente tome um pão tome um copinho mas se você está aqui ainda não foi batizado faça o lidere um seja batizado e participe então da ceia vamos cantar uma música enquanto a distribuição dos elementos Jesus 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 Santo e ungido de Deus Jesus Jesus Santo e ungido de Deus Jesus Seu nome é como o mel Que escorre dos meus lábios Teu Espírito é como a água Que refrigera a minha alma Tua palavra é a lâmpada Para os meus pés E eu te amo E eu te amo Seu nome é como o mel Que escorre dos meus lábios Teu Espírito é como a água Que refrigera a minha alma Tua palavra é a lâmpada Para os meus pés E eu te amo Eu te amo E 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 eu te amo Jesus Santo e ungido de Deus Jesus Teu nome é como o mel Que escorre dos meus lábios Teu Espírito é como a água Que refrigera a minha alma E eu te amo E eu te amo Jesus 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 Santo e ungido de Deus Jesus Jesus Vamos ficar todos em pé E cantar esse cântico Fiquem em pé no seu lugar Jesus 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 Santo e ungido de Deus Jesus Teu nome é como o mel Que escorre dos meus lábios Teu Espírito é como a água Que refrigera a minha alma Tua palavra é a lâmpada Para os meus lábios Para os meus pés E eu te amo E eu te amo Eu te amo Teu nome é como o mel Que escorre dos meus lábios Teu Espírito é como a água Que refrigera a minha alma Tua palavra é a lâmpada Para os meus pés E eu te amo Eu te amo E eu te amo Eu te amo Amém Todos pegaram? Alguém não recebeu? Alguém não recebeu? Você não recebeu? Alguém pode levar lá para ele Por gentileza Ali no fundo Mais alguém não recebeu? Todos? Graças a Deus Feche os seus olhos E pegue aí, não é? O pão e o cálice Eu gostaria que você Encarasse A ceia desta noite Como uma ceia de comunhão Como um jantar de comunhão Imagine você e Jesus à mesa Você e Jesus à mesa Como foi com os discípulos Há dois mil anos atrás Partindo pão e comendo pão Compartilhando o cálice E tomando vinho Uma ceia de comunhão Uma ceia de comunhão E saiba isto O Senhor deseja Ter essa ceia de comunhão Com você Não apenas uma vez por mês Aqui na central Luxemburgo Mas todos os dias Na sua casa Todos os dias Então prepare a mesa da comunhão Para permanecer com ele Permanecer com ele Vamos orar Senhor Jesus Obrigado pela tua morte Em nosso favor Obrigado pela reconciliação Com Deus o Pai Que o Senhor nos proporcionou Obrigado por Nos ter reconectado A ti mesmo Não somos mais galhos Jogados e secos Nós somos ramos Ligados à videira Senhor Ensina-nos a permanecer Senhor Senhor Leva-nos Pelo teu Espírito Santo Que nos constrange Nos quebranta A preparar A mesa da comunhão Contigo Todos os dias Meu Senhor A separar Um tempo Para permanecer Contigo Seja na madrugada Na manhã A tarde A noite Mas que seja Deus E ao te buscarmos Senhor Responde-nos Que não tenhamos Sobre nós Céus de bronze Mas que tenhamos Céus abertos Deus Que tenhamos Diante de nós A escada De Jacó Deus Com anjos Subindo e descendo Com os céus Abertos Pai A comunhão Contigo A nossa disposição Senhor Nesta noite Ao tomarmos Desta ceia Deste pão Deste suco Nós celebramos O sacrifício Da cruz Mas também Celebramos A comunhão Contigo E fazemos aqui Uma ceia Contigo Senhor Um momento Pai De intimidade Contigo E também Uns com os outros Afinal Somos teu corpo Aqui reunido Amém Agora de olhos Fechados Mesmo como você está Pegue o pão Imagine-se com ele Agora E coma Do pão Em comunhão Com ele Agora abra o seu copinho Com muito Cuidado E beba Celebrando a sua comunhão Com ele Levante as suas mãos Levante as suas mãos Chame a presença dele Até você Chame a presença dele Até você Diga a ele Senhor Eu quero ter Uma ceia De comunhão Contigo Uma ceia De comunhão Com ele Permanecer 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 com ele Permanecer nele É tudo o que você Precisa É tudo o que eu preciso Nada mais importa Nada mais importa A ceia A ceia da comunhão Com ele Oh Jesus 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 E o livro de Apocalipse Diz Eis que estou a porta E bato Se alguém Ouvir a minha voz E abrir a porta Eu entrarei E cearei com ele E ele comigo Essa palavra Não é Para não crentes Essa palavra É para a igreja Essa palavra É para uma igreja Que esqueceu Jesus Do lado de fora Essa palavra É para uma igreja Que não permaneceu nele Se desligou dele Por isso ficou seca Seca Vazia Sem sentido Sem propósito Meu irmão e minha irmã Se você Realmente Precisar ir embora Você pode ir Fique à vontade Mas eu gostaria De antes de encerrar Fazer um chamado Você que está Se sentindo seco Você que está Sentindo falta Da seiva Elaborada Você que está Fazendo força Para dar fruto Fazendo força Para ser santo Fazendo força No seu ministério Na sua célula E você precisa Então de uma Reconexão Ser cheio Novamente Você percebe O chamado Para permanecer E reconhece Que não tem Permanecido E você quer Então uma Restauração Uma renovação Nesta noite Saia do seu lugar E vem aqui à frente Saia do seu lugar Rapidamente E vem aqui à frente Se você quiser Ajoelhe-se Se não Fique Fique em pé Como você quiser Mas agora É um tempo De você Se reconectar Reconectar com Ele Você se reconectar Com Ele Você se ligar A Ele Quem sabe São pecados Pecados Que estão impedindo O fluir Do Espírito Santo Na sua vida Confesse Esses pecados Peça perdão A Deus Por eles Comprometa-se A abandonar-nos A se arrepender Deles Mas vem aqui Vem aqui Quem sabe Para renovar O seu compromisso De comunhão Com Ele De permanecer Nele Você pode vir Para isso também Dizer Senhor Eu quero permanecer Ainda mais Em Ti Ajuda-me A permanecer Senhor Permanecer 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 Essa é a chave Esse é o segredo Essa é a chave Esse é o segredo É a comunhão Jesus 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 Santo e ungido de Deus Jesus Seu nome é como o mel Que esconde dos teus olhos Teu Espírito é como água E refugia a minha alma Tua palavra é a mão Para os meus pés E eu te amo Eu te amo Teu nome é como o mel Que esconde dos meus lábios Teu Espírito é como água E refugia a minha alma Tua palavra é a mão Para os meus pés E eu te amo Eu te amo E eu te amo Eu te amo Teu nome é como o mel Que esconde dos meus lábios Teu Espírito é como água Que refugia e refugia a minha alma Tua palavra é a lâmpada Para os meus pés Para os meus pés E eu te amo Eu te amo E eu te amo Eu te amo E eu te amo Eu te amo Jesus Jesus Santo E ungido De Deus Jesus Se tem uma palavra que você tem que guardar Nesta noite, qual é? Permanecer Você pode esquecer tudo que eu falei Mas não esqueça essa palavra Permanecer Permanecer Amanhã permaneça Terça-feira permaneça Não deixe de permanecer Um minuto sequer E saiba do seguinte O diabo irá agir O diabo irá agir Para você não permanecer Esteja atento a isso Esteja atento Circunstâncias irão surgir Para te impedir De permanecer Mas não aceite isso Lute contra isso Tenha consciência Tenha sabedoria Tenha percepção Do mover das trevas O segredo é permanecer O segredo é permanecer